Olá, sejam bem-vindos mais um vídeo de DEMOID E hoje... Ah, como isso é incrível, cara, vem sair novas criaturas Deixa eu ver... Peraí, peraí, cadê? Mano, tem um mago Esse aqui já é velho, eu sei que isso é coisa que eu vou de agora Tem o tal que... Pera, pera, não é pra ter o tal que tom... Não, 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 sai! DEMÔNIOUS! Então, a gente tem novos Cameramans Mas o melhor de tudo... É o TV, men, sim! O Meca... Nossa, tem o boss Tem o... Tem o... O coisa que não é o bozinho E do outro lado nós temos... Ah, não, a gente tem muitos novos Tipo esse daqui, mano, olha o... Olha a cara do filho da mãe Eu acho que se eu der play... Eu vou dar play só pra ver Nossa, ironicamente agora, no vídeo, é nesse local aqui que acontece Nossa, eu também estou com o mapa, certo? Aí... Três... Dois... Um... Nossa... Tá... Eita, ele tá fugindo Ele tá fugindo, ele é cagão Ele vai matar? Já matou um, não? Nossa... Ele vai fugindo Nossa, outro vindo... Nossa, ele é muito rápido Tá aí, o... O Meca cagou O Meca cagou pro coiso Cagou pros amigos dele morrendo Oh, oh, oh... Ai, ai... Oh, meu Deus, pera... Isso me deu dano também? Cara, tu vai matar, né? Pelo amor de Deus Vai, encurralou, encurralou no beco Encurralou no beco, já sabe Olha o sorriso do... Não, não, ele vai perder Ele vai perder, eu acho que o TV man vai perder Eu acho que é muito grande esse toilet O toilet tá ganhando tudo, cara Ei, isso é proibido no YouTube, viu? Eu vou ter que... Interferir Eu tenho que interferir no jogo, peraí Vai, se matem logo Já... Oh, já... Morreu, ele morreu, ele morreu Oh, você é muito forte, não é mesmo? Ok, você tinha um pedido Batalha dos Novos Vamos lá Tem os meninos sirene pequenininhos aqui Olha que bonitinho que eles são Eles fazem um... Contra Vamos botar uns toilet normal Eu posso botar arma pra eles pegar Tá, eu espero que vocês peguem arma Eu... Ah, nossa, agora tem todos os rangers A briga era só no soco Agora tá envolvendo armas Mas tudo bem, vamos pros... Pros toilet Oh, não Esse aqui é o novo... Nossa, esse aqui é o novo mais forte, não? Ok, os novos são esse daqui Aquele outro que eu mostrei antes, o grandão A cabeça ia batendo em torta Nossa, eu quero muito ver esse aqui Nossa, esse aqui é muito... Estão vendo? Ele tá flicando, ele tá maluco Cara, eu acho que vocês vão perder, hein? Vamos ver, eu espero que... Na verdade, eu não espero nada Eu quero que ele mais... Que de briga Três E dois E um Oh Oh Nossa, ele sumiu Ele é muito forte E eles não pegaram a arma Eu achei que eles iam pegar a arma Oh Oh Mano Ele morreu? Ele morreu Mas ele é muito rápido Só pra ver o que vai acontecer Sabe? O que de mal pode acontecer? Vou botar esse aqui Ele é muito forte e agora ele tá armado Se vocês viram, é uma câmera São duas câmeras ligadas com projetor de alta resolução Por esse homem que está muito sem o ônibus Ah, eu só não quero que crache o meu PC Nossa Nossa Não teve nem chance Se eu botar, talvez O Mecha Será que o Mecha consegue? Tá dando pisar Tá dando chutão Tá dando chutão Uh Ele detonou dois Detonou três de uma só vez Tá, tem uns idiotas ainda ali Pera aí Salva os idiotas Salva os idiotas Oh Não, o Mecha é muito forte Nossa, que doceria Ele esmaga Esse aqui pequenininho Ele é bom em grupo Calma, meu idiota Você vai morrer já já Seu otário É isso que tá pensando na cabeça dele Eu não sei porque o Johnny vai fazer assim Mas o interesse é Eu quero ver o maguinho Eu quero ver o maguinho Depois a gente vai pros TV Man Eu juro que ele vai pros TV Man O que que ele faz, mano? Porque ele tá muito bonitinho Vou botar esse aqui que tá armado Só pra ver, beleza? Vai, vai Oi Tá somando em galinha Nossa Tá Nossa Uma coisa que eu não vi É essa arma em ação É o seguinte Eu vou fazer aqui uma tropa Rapazes Hoje nós vamos para a guerra Para a guerra Ai Nossa Ah, ele teleporta Eles teleportaram pra não morrer Ele teleporta Por isso que ele nunca morre Tá, peraí Vai, vai Nossa Mandou Mandou Só um morreu até agora Ó Ó Nossa O que 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 fez com eles? O que que fez com eles? Possuiu? Tem alguém vivo ainda? Nenhum deles morreu ainda Todos os magos Nossa, o mago é muito forte Nossa, o mago é muito forte Nossa, mano O mago é muito forte É absurdo Eu devia ter botado três O mago acaba com tudo sozinho Caraca Ô Eu vou tentar botar um A gente não tá vendo esse cameraman, né? Será que ele já Ele quebra um meca? Ele sozinho contra o meca Pô, o meca é fortão Eu acho que o meca é mó da hora, velho Só aí tudo, só aí tudo É o seguinte Você vai pular nele Vai arrancar o chapéuzão dele Beleza? Você tá me ouvindo, meca? Você tá me ouvindo, meca? Meca, meca Você arranca o chapéuzão dele Aí depois você pega E você dá a descarga nele Beleza? Ô Nossa O mago vai dar um pau nele Cadê o mago? Cadê o mago? Ei Cadê o mago? Não, o mago não pode ter morrido Será que morreu? Ô, 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 ô Ah, tem Ô, ô O outro mago tava no hospital, cara Fazendo a mágica dele Verdade Tá faltando sabe qual mod Agora que eu pensei Os toalete com óculos de sol Eles são contra a TV Vai Vamos ver Ele transformou em galinha Mas ele voltou O mago teleportou O mago teleportou? Mano, esse problema O mago teleporta pra onde? Onde esse mago maldito foi? Ah, eu vou spawnar um outro então pra ti, cara Vai, vai, brinco com ele Ó, transformou, transformou Eu quero saber Ô, 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 caiu na água Ele tá atirando na água Nossa, ele tá tomando muito É, o mago é mais forte que o coiso Eu tô pensando uma coisa E se eu virar o mago? E eu vou acabar com todos Ah, isso é só uma brincadeirinha Depois vamos pro TV Man Eu quero ver os TV Man Eu não vi ainda eles Eu tenho algum botão que faça algum comando especial? Porque se eu só ser Esse cara que ataca Eu vou ficar triste Tá? Ah, eu pulo Ok, eu quero meus poderes Eu fiquei triste, tá? Que eu não posso controlar Eu tentei agora Eu fiquei triste Eu quero ver a batalha dos Cameraman Tô nem aí Queremos Cameraman, TV Man Quero esse aqui Não quero normalzinho, não Esse aqui é brabo Esse aqui é muito brabo, irmão Vamos ver contra esse aqui Só pra ver Sabe por quê? Porque esse aqui é rápido E aqui lá ele para a pessoa Boa sorte pro IC, viu? Boa sorte pro... Pro maluco pirado ali também Uh! Estunou, estunou Mas ele é muito rápido, outro Será que ele é tão rápido Ao ponto de não funcionar É muito B10 Ele é muito B10 Acho que se eu spawnar qualquer um Ele consegue lidar rapidinho Oh, 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 oh Foi reto, foi reto Foi reto E não tá funcionando Nossa! Ah, mas a TV Ela não... Uh... Morreu Então, a TV Ela não... Ela não dá dano Mas o que que ela faz? Ela faz o meninão ali parar Se eu pegar esse meninão aqui Botar uns TV Man ali E botar tipo aqui uns dois speaker junto E esse daqui Olha, esse aqui é do carrinho Cara Ele vai matar... Eu vou matar o maguinho rapidinho Vocês querem apostar? Porque esse aqui vai parar o mago Comenta aí Aposta Eu tô apostando Um chocolatinho E... 3, 2, 1 Ó, ele parou Ele parou? Ele parou o maguinho? Ai, maguinho Ah, é um safadinho Não, não Sem teleportar Sem teleportar Vai pra briga Vai pra briga Ó Ai, eu morri Tá, ok O mago matou todo mundo O mago matou todo mundo O mago é muito forte O mago é muito forte Se eu fizer um exército aqui, ó Vários TV Man E eu vou pegar o... Eu não quero pegar o Mecha, claro Eu não quero pegar os Mecha Porque os Mechas são muito grandes Ali Nossa Ok Esse canal é man de arma aqui também Uns sniper, claro, né Porque isso aqui vai ser uma emboscada pro mago Como se fosse do mago Ele ter vindo Ele saiu do hospital assim E pá Apareceu Ou ele estava encurralado Ô, mago Será que ele vai sobreviver? Comenta aí Eu gosto quando vocês comentam Vai ler os comentários, tá bom? 3 2 Vai dar muito ruim Ok Ok O mago teleportou Teleportou Ai, maguinho O maguinho quando teleporta pra dentro das coisas é chato, né Todo mundo foi Todo mundo foi atrás dele Todo mundo foi atrás dele Caramba, mano Ele tá saindo do mapa, Zéuela Ô Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Morreu? Não, não morreu Ele deve estar embaixo do chão Eu vou ter que trocar de mapa Não dá Não dá Eu quero fazer uma batalha no mapa oficial Mas não O cara diz Eu sou um mago Você vai ver, mago Nossa, ele vai ser assim Ele vai estar cercado Porque esse mago é muito forte Nossa, eu acho que ele mata todos rapidinho Sem brincadeira Eu acho que ele mata rapidinho dos todos Depois disso, vamos tentar com os mecha Nossa, isso daqui vai dar muito ruim 3, 2, 1 e Nossa Nossa, ele é muito forte Ele é muito forte, o mago Ó, ó Eu não consigo nem eu acompanhar ele Eu acho mais fácil só ficar longe assistindo E vocês tentarem acompanhar com o olho de vocês Porque é muito difícil Ele vai teleportando Nada acerta ele E ó que eles estão atirando nele, viu? Esses raios azul É os tiros que estão dando nele Nossa Ele matou um cameraman E ele morreu Mas olha tudo que precisou pra matar ele Ele é muito forte Tá, ok Vamos lá pros mecha Tá, peraí Vamos fazer o seguinte Vamos pegar todos os mecha de cada lado Porque senão vai ser injusto, né? Gente, vocês estão vendo que são Quantas alianças que se formaram Pra acabar com... Ah, peraí, peraí Deixa eu tentar fazer uma coisa Eu vou botar uns verminhos aqui atrás Só pra ver se o... Só pra ver se eles são possíveis de capturar Eu vou dar play A minha ideia é ver se eles conseguem capturar os grandão Nossa, mataram todos os mecha Oh, oh, oh Sim, ele capturou um Ele capturou um Ele capturou um Que da hora Que da hora Ele capturou um Tem um que tá infectado E aí O Silent Man tá infectado E aí tá conseguindo matar todo mundo Tá, beleza, beleza Virou aqui o jogo aparentemente Ele sai voando E o Silent Man Eu acho que ele era um dos poucos Que poderia matar isso aqui Porque ele é rápido Ih, parou Vai, vai Dá ali, dá ali, dá ali Dá ali na cara Dá ali na cara Essa cara dele A cara dele é muito boa Matou o Projector Man Puxou o Silent Man Matou, matou Tá, mas então O Silent Man tá possuído ainda Ah, não tá mais Mano, eu tô de boca aberta Que os bichinhos pequenos Podem dominar os grandes Eu não sabia que tava já Esse ponto mod Tá perfeito Mano, imagina se o pequenininho Domina o grandão aqui Só, só imaginem O estrago vai dar Mano, olha só isso Tá, e aqui do outro lado Vamos supor que Vai ter o outro aqui Só que esse aqui vai tá possuído E o outro não vai Não vai tá possuído Isso que vai ser legal Ó Ok Ah, eu achei que ele ia ser possuído Mas não Ah, mas um deal normal aqui Ninguém foi possuído Beleza? Bom, gente, pra ter gostado Comentem mais ideias Que vocês querem Eu tô pegando geralmente Baseado nos vídeos Que tão saindo Então, muito obrigado Beijo no coração E isso aqui no peito Se você já jogou Half-Life Sabe que isso é uma bomba Tchau 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 Tchau